Te Amo Que me vai ser assim Te Amo Pra sempre agora e no amanhã Nós dois colados, geladeira e mar Num dia frio, pele coberto Te Amo Mesmo que a lua apague no céu E que as linhas curtas do papel Transbordem com essa declaração Te Amo E não importa se o mundo ouvir Eu quero mesmo é poder sentir Que o seu amor também é meu Amor É meu amor Te Amo Mesmo que a lua apague no céu E que as linhas curtas do papel Transbordem com essa declaração Te Amo Te Amo Também meu Meu amor E que as linhas curtas do papel 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 E que as linhas curtas do papel